Posso afirmar com boa folga de certeza que Plutão é um dos mundos mais queridos em todo o sistema solar. Apesar de ter sido removido da família principal dos planetas, o sistema de Plutão é fantástico e o planeta anão é até hoje o mundo externo do sistema solar mais explorado. Por conta da distância, alcançar um objeto por ali é um desafio e a viagem pode durar uma década e quando a missão New Horizons foi lançada em 2006, ninguém imaginava sequer como seria a aparência de Plutão e suas ruas. Caronte foi uma das ruas fotografadas quando a sonda chegou por lá e as imagens são de tirar o fôlego. No vídeo de hoje vamos explorar as imagens mais próximas já feitas da maior lua de Plutão. Plutão é um pequeno mundo localizado a cerca de 5 bilhões de quilômetros do Sol. A essa distância, a luz leva quase cinco horas para chegar até lá e uma espaçonave demora cerca de uma década para alcançá-lo. Até hoje, somente uma sonda espacial explorou o sistema de Plutão bem de perto e ela foi a New Horizons, lançada em 2006, mas só chegou por lá em meados de 2015. Certo, foi uma viagem muito longa, mas rendeu imagens fantásticas de um mundo que nunca tinha sido revelado com nitidez na história. Mesmo usando os telescópios mais poderosos do mundo, uma visão de Plutão sempre foi bem limitada, já que o planeta anão é muito pequeno e sua distância prejudica qualquer resolução que tentamos obter. Antes de uma sonda espacial alcançá-lo, a foto mais nítida era uma registrada pelo telescópio espacial Hubble e, bom, não conseguimos praticamente nenhum detalhe superficial do objeto. Tudo se resume a meros pixels e variações de luminosidade. No entanto, ter ido até lá com a sonda New Horizons revelou a topografia e geologia de um mundo tão distante, onde processos podem ocorrer de maneira diferente e criar uma nova perspectiva da geologia planetária para ser descoberta. E foi realmente o que aconteceu, pois a câmera telescópica da New Horizons capturou células convectivas na planície incrível chamada Sputnik e cada célula gelada mede cerca de 16 até 48 km de diâmetro, possuindo uma idade aproximada de 1 milhão de anos, o que em escalas planetárias é um tempo razoavelmente pequeno. Os pesquisadores da missão acreditam que tais células são formadas pela lenta convecção térmica que acontece na superfície do objeto, onde o gelo formado pelo nitrogênio enche as regiões da planície de Sputnik e é abastecido por um reservatório gigantesco a vários quilômetros de profundidade. O fenômeno funciona de maneira semelhante ao gás quente e frio aqui na Terra, pois em alguns lugares por lá, o nitrogênio sólido é aquecido pelo calor interno de Plutão, se torna então flutuante e sobe em grandes bolhas. Na superfície, o nitrogênio esfria de novo e cai para dentro, criando um ciclo. Além disso, o sobrevoo a 9 mil quilômetros acima da superfície fez a sonda capturar a incrível transição direta do terreno baixo com o terreno alto de Plutão, criando montanhas com tons avermelhados devido às moléculas de tolinas, formadas a partir da interação dos raios cósmicos e a própria luz do Sol no metano que existe por ali. O mais interessante dessa imagem é a alta resolução que a câmera possui, revelando detalhes incríveis que podemos ver da superfície. A NASA diz que as medições da sonda indicam que os poços que não possuem a luz do Sol iluminando podem atingir quase 3 quilômetros de profundidade. Além de todas essas características fantásticas, lá do espaço, o sistema de Plutão é ainda mais interessante, pois ele compartilha a órbita com outros 5 objetos. Os satélites naturais Caronte, Estige, Nixa, Hydra e Kerberos, sendo Caronte a maior e mais massiva entre todos os satélites naturais. Durante a visita da New Horizons, ela não poderia deixar de explorar o maior satélite natural, principalmente por conta da influência gravitacional que Caronte possui. Curiosamente, Caronte não orbita exatamente Plutão, mas os dois co-orbitam um centro de massa no espaço. Já tem até um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui no card para você assistir depois. Da mesma forma que Plutão, a primeira imagem realmente nítida de Caronte só foi obtida em 2015 e pela primeira vez na história, a superfície de um satélite naturais mais distante do Sol era revelada ao mundo. A sonda New Horizons capturou a visão mais próxima em 14 de julho daquele ano. A imagem combina as cores dos comprimentos de onda da luz azul, vermelho e infravermelho, tiradas a partir do instrumento M-Vic da espaçonave, que é responsável por registrar imagens de alta resolução em alguns comprimentos de onda, além de conseguir realizar o mapeamento dos elementos na superfície. As cores da imagem são processadas para melhor destacar a variação das propriedades da superfície desta Lua, mas impressiona com a sua região norte avermelhada. Depois, a NASA usou o segundo imageador da espaçonave para ver a superfície base bem de perto. A câmera funciona como um telescópio e possui um poder ainda maior de resolução, observando terreno elevado com crateras, além de uma série de canyons e planícies onduladas de uma região que ficou conhecida como Vulcan Plano. A câmera é tão poderosa que, na distância da New Horizons, cobriu um total de 1.214 quilômetros da superfície e é capaz de diferenciar detalhes tão pequenos quanto menos de 1 quilômetro. As fotos ainda revelam detalhes de um cinturão de fraturas e cânions ao norte do Equador da Lua. Este grande sistema de cânions se estende por mais de 1.600 quilômetros ao longo da superfície e por toda a face de Caronte no lado virado para Plutão, já que essa Lua está em travamento de maré, ou seja, apresenta a mesma face em direção a Plutão o tempo todo, assim como ocorre com a lua terrestre. Por incrível que pareça, esse sistema de vales é até quatro vezes maiores do que o Grand Canyon e duas vezes mais profundos em algumas regiões. E quanto àquela característica avermelhada bem na parte de cima de Caronte? Essa é uma das características que mais chamam a atenção nessa lua e, bom, a culpa é do próprio Plutão. Basicamente, hoje os astrônomos acreditam que o gás liberado da superfície do planeta não, como é o caso do metano, nitrogênio e outros, atingem o polo norte de Caronte e são depositados por lá. Dessa forma, quando eles sofrem uma exposição a raios cósmicos galácticos ou da radiação ultravioleta que vem do Sol, a radiação quebra as ligações químicas dos gases, modificando a estrutura dos elementos. Devido ao tamanho reduzido de Plutão, o corpo celeste não possui gravidade forte o suficiente para manter preso o gás que forma a fina atmosfera, que, aliás, já foi até fotografada pela New Horizons quando fez uma passagem noturna pelo lado escuro do objeto. Esse gás então sai para direções aleatórias no espaço, mas como Caronte ainda possui uma gravidade considerável, a lua é capaz de reter um pouco dos compostos que chegam por lá, possibilitando então o surgimento desses depósitos vermelhos no polo norte do satélite natural. Os compostos modificados então refletem a radiação da cor vermelha e deixam a aparência da forma que a New Horizons encontrou quando chegou por lá. Essas aqui então são algumas imagens fantásticas e próximas da maior lua de Plutão. Tão interessante quanto o próprio Plutão, talvez essas imagens sejam as únicas que veremos de Caronte por bons anos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!